Oi pessoal, meus amigos, minhas amigas, um abraço a todos vocês. Vou deixar hoje pra vocês o passo a passo de uma música do amado Batista, por nome Amor Pra Valer, tá? Um Dó maior, vou deixar pra vocês, Dó, ela vai pegar o Dó, o Sol e o Fá. Bom, só isso. E a batida que eu vou deixar pra vocês é muito simples, você vai descer o indicador e descer o polegar. Depois você sobe o indicador, desce e desce dois polegar. Veja bem, desceu o indicador, desceu o polegar. Agora, sobe o indicador e desce, e desce dois polegar, tá? É só isso, aí você vai fazer assim, ó. Essa é a batida, ó. Tá? Quem passou na minha estrada Essa é a música, olha. Quem passou na minha estrada Quem já me disse adeus Viu? Você conhece essa música? Então, veja bem. Eu vou deixar aqui a palavra pra entrar no tom, a primeira palavra da música, e vou tocar a sequência dos acordes, e você vai cantar o restante da música, tá bom? Porque o que eu tô ensinando aqui é a batida e os acordes. A música já tá aí no vídeo do canal, por isso eu não vou cantar ela toda, entende? Só pra você entrar no tom aqui, ó. Quem passou na minha estrada Não vou pra valer, voltou lá no dó Aí volta lá no fá, ó Aí vem aqui Como é isso aqui, assim, ó Aí, ó Deu um cochilo gostoso Com meus beijos Viu? Deu um cochilo gostoso E acordou com meus beijos Tá? Aí vai pro refrão O abrigo Aqui, ó Quando sonha comigo Voltou pro dó Elevou meu coração Me tirar desta solidão Tá vendo? A música é só isso E é muito simples essa música, tá? Então veja bem A sequência é Ó Aí ela vai no fá E parar aqui no sol Primeira parte da música Aí você volta lá de novo Ela torna a fazer o mesmo movimento Vai pro fá E parar aqui Só que dessa segunda vez Pra ir pro refrão Ela faz O que que ela faz? Aqui quando diz assim, ó Sua rede Quando fala a palavra rede, ó Aí, ó Deu um cochilo gostoso Veio no sol, ó Deu lá no fá Deu um cochilo gostoso E veio no sol Me acordou com os meus beijos Me acordou com os meus beijos Tá vendo? Aí vai pro refrão Fica aqui, ó Tô no dó Aí que vem no sol O refrão dela só é dó e sol Tá bom? E a batida é simples demais Desceu de cada um E desceu o polegar E sobe e desce E desce dois polegar Porém, se você não usa o polegar Você vai fazer da seguinte forma Tá vendo? Com a palheta Tudo é muito simples Com a palheta A maioria das batidas Só é sobe e desce E sobe e desce Só alternado, viu? Mas veja bem Você pode fazer Pra não ficar Uma coisa muito Você faz assim, ó Você tá entendendo como é? Ó Sobe e desce Ó Sobe e desce Depois sobe e desce E duas Tá? Pra ficar mais bonito Pra não ficar só assim, ó Pra não ficar assim, ó Tá meio bonito, mas é Essa aqui todo mundo faz É o que todo mundo faz, né? Então pra você fazer algo um pouco diferente Você faz assim, ó Porque o diferente Quando é bonito Chama atenção, entende? Então é importante a gente Sempre procurar Fazer diferente Não imitar Ficar imitando, né? É por isso que eu coloco Essas batidas aqui Que vocês acham diferentes Das outras Porque são batidas minhas Que eu crio em cima Do compasso que a música tem Tá bom? Por isso que vocês acham diferente Então quando a gente cria algo Que é da gente Uma identidade da gente É muito valorizado Porque as pessoas vão dizer Nossa, eu nunca tinha visto dessa forma Claro que não tinha visto dessa forma Eu criei Então isso é importante A gente criar uma identidade da gente Essas são minhas batidas Eu crio Simplifico pra vocês Sempre dentro do compasso Pra não perder a dinâmica, tá? Então muitas vezes Eu toco uma música E faço duas batidas nela Por exemplo Essa que eu toco Pra vocês Ó Essa é a batida Que eu ensinei Não é? Mas se eu quisesse Fazer uma outra No refrão Ia ficar linda A música também Aqui, ó Quer ver, ó? Deu um cochilo Gastou Me ajudou Tuas minhas beijas Aí, ó Ele já me disse Adeus Não esquece O abrigo Aí, ó Se eu quisesse mudar Pra outra batida Aqui também Já ajudava assim, ó Tá vendo? Então é isso que eu quero que vocês aprendam Tá bom? Se você gostou desse passo a passo Deixe aí seu like Se inscreva E compartilhe com seus amigos, tá? Um grande abraço Fique com Deus Que Deus abençoe Tchau